Eu chamo essa mágica de moedas viajantes, pois você consegue ver o momento exato em que a moeda atravessa a mesa e viaja pra minha outra mão. Agora as duas moedas estão aqui. Mas calma, eu vou tentar fazer isso daqui um pouco mais devagar pra vocês verem o momento exato em que isso acontece. Então, uma moeda na minha mão direita e a outra moeda na minha mão esquerda. Prestem atenção neste movimento aqui, ó. Um, dois, três. Ué. Agora foi. Tinha travada aqui no meio da madeira. Moeda viajou. Novamente, as duas aqui, moedas viajantes. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu ensinarei essa mágica que vocês acabaram de assistir, que é uma mágica bem legal que você pode realizar em qualquer lugar, porque não depende de preparo, não depende de nada. É uma mágica pra você utilizar de improviso. Mas antes de irmos pro tutorial de hoje, se você ainda não é inscrito aqui do canal, clica no botão de inscrever-se e ativa o sininho do lado pra vocês não perderem os próximos vídeos que postarei aqui pra vocês. E caso você esteja pensando em comprar um baralho novo pra você realizar seus efeitos de mágica ou seus floreios de cardistry, acesse o primeiro link aqui embaixo na descrição, que é o site da Koji Cards. E caso algum produto te chame a atenção e você queira realizar a compra, não esqueça de utilizar o cupom de desconto do canal que é EUC10. Então antes de finalizar a sua compra, utilize o cupom pra você ter desconto na sua compra. E agora sim, sem mais rolação, vamos pro tutorial da mágica de hoje. Galera, pra realizar essa mágica, a única coisa que você vai precisar ter são duas moedas. E ela não precisa ser necessariamente iguais, certo? Podem ser moedas diferentes. Então essa é uma mágica bem legal pra você utilizar de improviso, caso você não esteja com baralho no momento em que a pessoa pede pra você fazer uma mágica. Então vamos lá. O primeiro movimento que você vai fazer na mágica é esse daqui, que dá uma ilusão muito boa que você pegou a moeda, só que na verdade você não pegou. Você pode fazer dessa maneira aqui, você pode fazer dessa maneira aqui também. Tem várias outras maneiras que se vocês pesquisarem no YouTube vocês vão encontrar. A maneira mais fácil é essa daqui, segurando a moeda com o seu dedão e com o seu dedo indicador, nessa posição aqui, certo? Com a sua mão oposta, você vai fazer de conta que tá pegando essa moeda. Vai fazer este movimento aqui. Nesse caso aqui eu peguei a moeda. Mas você precisa dar a ilusão que você pegou a moeda. Mais ou menos assim. Aqui ó, nesse caso eu não peguei e ela está aqui. Como que você faz isso? Com a sua mão oposta, você vai vir com o seu dedão aqui por baixo. Você vai fazer este movimento, ó. E com os seus quatro dedos que vão estar aqui por cima, você vai tampar a moeda. Fazendo de conta que está pegando ela. No momento em que você tampar a moeda com os seus quatro dedos, você solta ela mais ou menos assim. Deixando ela cair na sua mão. E toma cuidado pra ela não cair, certo? Você precisa fazer este movimento aqui, ó. Não peguei? Ela está aqui. Então, é um movimento bem simples, ó. Você vai fazer isso daqui, ó. Ou então, se vocês preferirem, caso você tenha medo de fazer assim e a moeda cair, você pode fazer assim. Que aí fica um pouco mais fácil. Porque aí é só você abrir o dedão, que a moeda vai tombar e vai dar a ilusão que a moeda desapareceu. Não que desapareceu, né? Que você pegou a moeda aqui, ó. Mais ou menos assim. Só que, na verdade, você não pegou. A moeda ainda está aqui. Então, é só você treinar esses movimentos. Mas por que você precisa fazer isso? Pra fazer com que a primeira moeda atravesse a mesa. Por quê? Porque você vai fazer este movimento aqui e vai estar com a moeda aqui nessa mão. Mas o seu espectador vai achar que está nessa mão aqui porque você pegou a moeda, né? Você deu a entender que você pegou a moeda. E aí, o que você vai fazer? Com a mão que está com a moeda, você vai pegar a moeda que está na mesa. Ou seja, a segunda moeda. E vai com essa mão aqui pra baixo da mesa. Essa é uma mágica que chama atenção por conta do som. Porque você escuta o momento em que a moeda atravessa a mesa e cai em cima da outra moeda. Então, é um efeito bem sonoro. Porque você precisa escutar a moeda caindo pra que o efeito da mágica fique bem legal. Então, não recomendo que você faça essa mágica em um local muito barulho. Porque a pessoa precisa escutar o barulho da moeda caindo em cima da outra. E como que você faz isso? Bom, a moeda vai estar na sua mão e a outra moeda vai estar assim. Porque você pegou ela da mesa, certo? E embaixo da mesa, o que você vai fazer? Você vai simplesmente ajeitar a moeda e segurar ela assim. E aí, no momento em que você fizer o efeito de atravessar a moeda na mesa, você simplesmente solta essa moeda caindo em cima da outra. Mais ou menos assim, ó. Certo? Porque aí, uma moeda vai cair em cima da outra e vai fazer o barulho. Então, é bem simples. Vamos lá, novamente. Vai pegar a moeda, né? Vai fazer de conta que pegou a moeda. Vai vir, pegar a outra moeda e vai colocar essa mão embaixo da mesa. E embaixo da mesa, você ajeita a moeda pra segurar ela dessa maneira. Pra fazer com que a moeda caia em cima da outra, certo? Então, embaixo da mesa, sem que ninguém veja, você faz esse movimento. E aí, você faz a ilusão que a moeda atravessou. Você vai bater. Um, dois. Na terceira vez, você abre a mão. E ao mesmo tempo que você abre a mão e bate na mesa, você solta a moeda. Então, vai ser mais ou menos assim, ó. Um, dois, três. Aqui, ó. Certo? Aí, você escuta o barulho da moeda. Pronto. Esse daqui foi o primeiro movimento da mágica. O segundo já é um pouco mais complexo, mas nada muito difícil de fazer. Você vai pegar a moeda e vai colocar na sua mão. Na sua mão dominante. No meu caso aqui, eu sou destro, então eu vou fazer com a mão direita. E, com a mão oposta, você vai pegar a outra moeda. E o que você vai fazer? Você vai soltar essa moeda no seu colo. Pra depois, com essa mão, você conseguir pegar a moeda. E como que eu faço pra soltar essa moeda no meu colo de uma maneira sutil? Eu simplesmente fecho a mão, ao mesmo tempo que eu fecho a mão, eu viro a mão face pra baixo. Face não, palma pra baixo, né? E aí, a moeda vai cair no meu colo. E o movimento vai ser mais ou menos assim, ó. A moeda caiu no meu colo e foi um movimento bem sutil, ó. A moeda não está mais aqui. Então, é bem simples. Você vai simplesmente fazer este movimento aqui. Treina esse movimento pra não ser tão brusco. Porque se você simplesmente fazer isso daqui, vai parecer que você fez alguma coisa. E não pode dar a entender que isso aconteceu. Então, você simplesmente vira a mão. Ao mesmo tempo que você vira, você fecha ela e deixa a moeda cair, ó. Em câmera lenta, fica mais ou menos assim, ó. Vou fazer um pouco de lado aqui, ó. A moeda caiu. Fechei a mão. Estiquei o braço. Certo? Então, basicamente, isso daqui, ó. Um movimento mais ou menos isso. Então, a moeda vai estar aqui e você faz este movimento aqui. Certo? E aí, com a sua mão que está segurando a outra moeda, você vai pegar a moeda que você jogou no colo e vai fazer a mesma coisa. Vai colocar a moeda nessa posição. Vai bater. Um, dois, três. E na terceira vez, você solta a moeda fazendo o barulho. Certo? Então, recapitulando tudo como que a mágica funciona. Você vai fazer isso daqui, o depósito falso. Vai pegar a moeda, vai colocar embaixo da mesa e vai fazer o movimento. Aqui, ó. Certo? Atravessou a primeira vez. Depois, você vai fazer isso pela segunda vez. Então, você vai pegar a moeda, vai colocar na palma da sua mão. Vai mostrar a outra moeda. E depois, você simplesmente faz este movimento aqui, ó. Um, dois, três. Pronto. Atravessou novamente. E agora, as duas moedas estão aqui. Galera, espero que vocês tenham gostado da mágica de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se, ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo. Se vocês quiserem um baralho novo, acesse o primeiro link aqui embaixo na descrição. E utilize o cupom de desconto do canal, que é EUC10. Certo? Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui. E até a próxima.